Música Boa noite, e aí, tudo bem com você? Olha só, eu vou começar aqui do seguinte, às vezes, quando eu mostro os meus resultados aqui na Monetize, todo mundo aqui do canal sabe que eu sou novato, eu sou iniciante na Monetize, eu sou iniciante no marketing digital, aqui de vendas de produtos digitais, e desde o começo, quando eu entrei para a Monetize, vocês veem aí no meu canal o primeiro vídeo, que é há pouquíssimo tempo atrás, então eu não sabia nada de marketing digital, aí quando as pessoas veem esse resultado aqui, por exemplo, de saque, resultado de saque, que eu já saquei R$ 1.900,00, que eu já saquei R$ 1.500,00, R$ 1.484,00, quando as pessoas veem esse resultado de vendas, que eu venho aqui, buscar, aí sai aqui, cadê? Resultado de vendas, que eu já cheguei a vender aqui, R$ 16.030,80, que eu já ganhei de comissão R$ 5.874,75, e que eu tenho aqui disponível, se eu quiser antecipar agora, tenho mais R$ 956,00, eu tenho aqui de saldo disponível, mais R$ 473,00, e tenho aqui acumulado mais R$ 2.490,00 a serem liberados, que são esses mais aqui, R$ 2.16,00, é saldo pendente ainda, então quando eu mostro esses resultados em pouquíssimo tempo, em curtíssimo tempo, muita gente fala, ah, é porque você tem um canal, cara, eu não engulo essa desculpa, eu não engulo essa desculpa, porque qualquer pessoa pode ter um canal, o YouTube é grátis, qualquer pessoa pode ter uma câmera, um microfone, um notebook, a disposição de gravar vídeos, de fazer, então essa desculpa eu não engulo, então eu tento explicar o seguinte, as ferramentas grátis estão aí, que são as redes sociais, só que a gente tem muita gente que não sabe usar, tem preguiça de usar, e o sonho de todo mundo é uma ferramenta, e eu estou começando a usar essa ferramenta, e eu estou vendo resultados, eu estou vendo resultados muito, muito positivos, aí como que eu faço para saber se uma ferramenta realmente é boa? Eu venho aqui no Reclame Aqui, eu ponho o nome da ferramenta, que é o Grupo Sender, Grupo Sender, Grupo Sender, e você vai ver que não tem, é zero, o Reclame Aqui é um site, pode pesquisar aí, onde quando tem algum problema com qualquer produto, com qualquer site, qualquer coisa, você vai no Reclame Aqui e tem lá as reclamações, entendeu? Se você botar aqui o nome de, eu não vou botar o nome de ninguém, o nome de uma empresa, eu já ia botar, não vou botar não, você bota o nome de qualquer empresa aqui, que você vai ver as reclamações, então de qualquer produto, e-book, livro, relógio, marca, qualquer coisa, você bota aqui no Reclame Aqui, e você vai ver quantas reclamações tem, então a gente vem aqui, Grupo Sender, e bota no Reclame Aqui, e tem zero, tem aqui Grupo Sender, mas é zero aqui, eu vou clicar aqui, toda empresa tem problema, boa é aquela que consegue resolver, Grupo Sender, reclamações, zero aqui, zero, não tem reclamações sobre esse produto, e eu tô vendo que é muito bom, cara, sabe por quê? Porque pra o cara que tem a preguiça, também é difícil, cara, é difícil fazer postagens no Face sem ser bloqueado, no Instagram, no WhatsApp, não sei o quê, só que o maluco criou uma ferramenta, meu irmão, que ela, ela pega todos os grupos de WhatsApp que existem na internet, sobre qualquer coisa que você queira, cara, é, eu tô começando a utilizar, mas isso aí vai, eu tenho certeza que esse resultado aqui, que tá aqui, é bosta, pra mim, porque vai melhorar muito, 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 muito mesmo, porque essa ferramenta, o cara criou ela, 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 ele, ela pega, por exemplo, é, você tem um grupo de carro, você quer chamar pessoas, você divulga o seu link do grupo de carros em algum lugar, no Face, no WhatsApp, no Instagram, é, um amigo tem um grupo de pescadores, material de pesca, ele tá divulgando o link do grupo dele em algum lugar pra encher esse grupo, ele mandou o link pra alguém, e essa ferramenta, ela procura, nas redes sociais, esses links de grupo, aí ela pega esses grupos, ela pega todos os contatos que tem nesses grupos, ela forma uma lista pra você, você simplesmente faz a sua campanha, e ela envia pra todo, cara, ela é sensacional, sensacional mesmo, é a ferramenta perfeita, meu irmão, perfeita, então, eu vou deixar um vídeo aqui, pra você dar uma olhada nesse vídeo, vê o vídeo todo, é 10 minutos de vídeo, eu vou deixar pra você ver esse vídeo, e vou deixar o link do site da ferramenta Groupsender, pra você olhar sem compromisso, se você quer, realmente, ganhar dinheiro online, se você já é um afiliado, tá ganhando dinheiro online, e se você quer melhorar as suas vendas, você tem que vir pra o Groupsender, Groupsender é, eu vou deixar o vídeo aí, assiste esse vídeo, clica no link abaixo do vídeo aqui, e você vai entrar no site deles, e você vai ver o que é a ferramenta, tá bom? Então é isso, era só isso que eu queria mostrar, porque tem muita gente que fala que, ah, eu tô tendo resultados rápidos porque eu tenho canal, não, é porque eu tô sempre procurando conhecimento, eu tô sempre buscando alguma coisa diferente, eu tô sempre pesquisando o que é que a gente tem que fazer pra melhorar nossas vendas, porque se você ficar tentando sozinho, se você ficar tentando, sei lá, criar um jeito, só uma maneira sua, pode ser que você tenha resultado, mas se você tentar buscar os outros que estão tendo resultado, o que é que eles estão fazendo, eu acho que os seus resultados virão mais rápido, bem mais rápido, tá bom? Então esse vídeo é pra isso, assiste o vídeozinho agora aí, e clica no link abaixo, sem compromisso, que você vai ver lá o site da ferramenta Groupsender, você vai ver tudo, eu falei um pouquinho só, você vai ver tudo que ela é capaz de fazer, beleza? Mas assiste o vídeo todo esse vídeo agora, falou? Um abraço! É, não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e deixar o seu like, tá bom? Fui! Ok, seja bem-vindo ao vídeo de demonstração da nossa ferramenta, do nosso robô Groupsender. Vamos lá, então eu tô na tela inicial, já fiz o login com os meus dados, tá? E as funcionalidades deles são muito simples, né, porém muito poderosas. Basicamente, você vai colocar o termo de busca que você quer buscar aqui, e ele vai, o nosso plugin, o nosso algoritmo, ele vai varrer o Google, ou o Facebook, ou o Instagram, à procura de grupos públicos do WhatsApp. Pessoas, assim como eu e você, criam grupos do WhatsApp e divulgam esses grupos no Instagram, no Facebook ou no Google. E tudo que a nossa ferramenta faz é vasculhar esses sites específicos em busca desses grupos e fazer a postagem específica para cada um desses grupos. Então, por exemplo, digamos que eu seja um vendedor de carros e more no Rio de Janeiro. Então, eu vou colocar aqui a busca, por exemplo, Carros RJ, né? Porque eu quero buscar grupos relacionados a carros e de preferência do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui, eu posso colocar aqui, por exemplo, quantas páginas eu quiser. Eu posso botar, por exemplo, 100 páginas, né? Mas só a nível de teste, vou colocar aqui 6 páginas para não demorar muito, né? Aqui embaixo a gente tem algumas funcionalidades novas que foram incluídas, né? Que você pode adicionar sites que você não queira que ele publique, que ele extraia, né? Desses grupos, consequentemente, que publique também, né? A nossa ferramenta, ela cumpre com as normas de ética de divulgação da internet, né? Das boas práticas de divulgação da internet, para, obviamente, quem não quiser receber a propaganda, você inclui o site aqui, é muito legal. E vou clicar em buscar. Olha a velocidade que ele faz isso. Ele agora está varrendo o Google, né? Em busca de sites, né? De grupos, perdão, relacionados a carros RJ. Ou seja, eu sou um vendedor de carro e eu quero divulgar a minha propaganda, eu quero divulgar o meu produto e o meu serviço para essas pessoas que trabalham, para as pessoas que moram no Rio de Janeiro, né? Então, olha, ele está rodando lá, ó. Ele vai rodar ali automaticamente. Eu vou deixar aqui, demora aí uns 5 minutos, ou até às vezes menos, né? E quantas páginas existirem, ele vai procurar. Quantas páginas houverem, ele vai procurar e vai extraindo. Ele vai trabalhando aqui no background para você. Então, olha, ele está trabalhando, então ele vai entrando, ó. Ele já achou 3 grupos nessa velocidade. Ele vai indo página por página do Google. Lembrando que, olha aí, já achou 3 grupos. Lembrando que cada página do Google tem 10 sites. O que o nosso robô faz? Cada página do Google tem 10 sites. Ele entra em cada um desses sites. Mesmo se o site estiver offline, ele entende isso, ele sai. Ele entra em cada um desses sites para ver se tem grupos relacionados a carro e do Rio de Janeiro. E se tiver, ele extrai. Ele extrai esses grupos. Então, quantos grupos ele pode extrair? Ele extrai todos os grupos que houverem e estiverem, obviamente, divulgados no Google, no Facebook ou no Instagram. Então, é claro que vão ter palavras que vão ter uma quantidade de grupos maiores. E vão ter palavras que vão ter uma quantidade de grupos menores. Então, aqui, no caso, eu estou trabalhando uma coisa bem específica. Já achou aí 27 grupos. Lembrando que dentro de cada grupo existem entre... Olha aí, já pulou para 161. Olha que doideira isso. Por quê? Porque pegou alguma página, algum site que tem muitos grupos. Então, lembrando que dentro de cada grupo cabem de 1 a 200... Atualmente, até 256 pessoas. Ou seja, o potencial de alcance disso é realmente surreal. Surreal. Olha aí, em questão de minutos, menos de 5 minutos, que a gente está aqui gravando. Ele já achou mais de 100 grupos. Para ser mais preciso, 166 grupos. E foi até a página 6. 169. Eu poderia colocar para ele... Olha, 220. Olha isso. Busca encerrada. E olha que legal. Foram removidos os dois grupos. Eles removem já os grupos duplicados. O que é uma funcionalidade também exclusiva da nossa ferramenta. E pronto. E agora eu vou vir aqui em resultado. E olha aqui o resultado. Ele dá a data, a hora na qual foi efetuada essa busca, o termo. Então, eu tenho aqui 219 grupos únicos relacionados a carros do Rio de Janeiro. Vamos ver se isso é verdade. A gente exporta. Clica aqui para exportar o resultado. E olha que top isso. Eu vou mostrar aqui. Ops, deixa eu abrir aqui na outra página. Olha que legal. Está vendo? Todos aqui são os grupos extraídos. Carros do Rio de Janeiro. São grupos 100% válidos. Olha que legal. Está vendo? Grupos existentes. Agora, claro, se o grupo estiver cheio. Se o link for removido. A nossa ferramenta, na hora que estiver enviando. Ela vai identificar isso. Ela vai identificar isso. É muito simples. Então, eu posso exportar, se eu quiser, esses resultados, só para poder criar o meu próprio banco de dados. E agora, vocês vão estar vendo aqui a mais nova atualização, antes de clicar aqui em enviar, que é essa daqui. Olha, dá uma olhada nisso. Essa opção permite que, conforme você vai enviando, ele vai entrando nos grupos e vai extraindo o contato. Essa aqui foi a última busca que eu fiz, porque eu ainda não enviei. Eu vou limpar essa lista aqui. Na hora que eu for enviando para esses 219 grupos, ele vai extraindo todos os contatos. Ou seja, são WhatsApps 100% válidos dentro desses grupos. Só que a nova atualização é essa daqui. É a nossa busca cirúrgica. Você pode clicar aqui. E olha que interessante que você pode fazer. Você pode enviar, determinar, falar assim, olha, eu só quero enviar mensagem, apesar dos grupos serem relacionados a carro do Rio de Janeiro. Eu não tenho certeza se dentro desse grupo, porque eu só vou saber isso quando eu entrar, quando a ferramenta entrar no grupo. Eu posso definir que ele só envia mensagem se, por exemplo, dentro do grupo tiver 50% dos números do DDD21. Olha que loucura isso. Isso realmente é surreal. Ou seja, você consegue fazer um envio muito mais fidedigno, muito mais fidedigno para os grupos do Rio de Janeiro. Como eu quero aqui enviar para o máximo que eu puder, e eu não quero fazer essa busca, nesse momento, essa busca assertiva. Isso serve para você, você quer fazer uma publicidade, olha, só na região dos lagos, digamos. Então eu vou botar DDD22. Aí você vai buscar por grupos, tipo região dos lagos no Rio de Janeiro, Araruama, Saquarema, ou região dos lagos, e colocar, por exemplo, só o DDD22. Ou quero região serrana, DDD24. Então você consegue fazer uma publicidade assertiva, até mesmo por DDDs específicos. Então, se dentro daquele grupo tiverem, por exemplo, 10% dos DDD24, ele vai enviar. Ok? No mínimo, né? 10% ele vai enviar. Então isso que é legal. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Agora eu vou criar a mensagem. Eu vou colocar uma imagem e vou criar uma mensagem. Então digamos que eu, como eu falei o exemplo, eu vendo carros no Rio de Janeiro. Então eu vou aqui, por exemplo, no Google e vou pegar a imagem aqui, carros, venda. Vamos ver. Vou clicar aqui em imagens. Eu quero pegar uma, eu quero pegar essa foto aqui. Uma foto, qualquer uma foto, apenas um exemplo. Vou salvar a imagem no meu computador. Só a nível de teste, tá? E vou colocar aqui, bom dia, compro seu carro, pago em dinheiro à vista. Me chame no privado, saber mais. E vou clicar em escolher a foto. Simples assim. Simples assim. Tá aqui a foto. E vou clicar em enviar. E olha o que ele vai fazer. Nesse momento ele vai abrir o WhatsApp Web. A nossa ferramenta manipula o WhatsApp Web. Ele vai abrir o WhatsApp Web. No meu caso aqui ele já tá aberto, né? Ele tá conectando. Meu WhatsApp tem muita gente aqui. Então às vezes demora um pouquinho. Esse carregamento aqui, ele vai depender da quantidade de contatos. Ó, já carregou. Demorou um pouquinho mais de ver. Ó, já entrou aqui, olha aqui. Já entrou no primeiro grupo. Já entrou no primeiro grupo. E ele já, a ferramenta automaticamente, ela verifica se tem grupos cheios ou inválidos. Então, olha, tem 219 grupos e ele ainda não postou em nenhum. Então ele tá postando aqui no primeiro grupo. Né? Olha que legal. Já tá postando aqui no primeiro grupo. Ó, tá o reloginho aqui. Só quando aparecer. Ó, esse caso aqui só os administradores podem postar. Existem grupos que só o administrador pode postar. Nossa ferramenta, ela entende isso. Né? E, obviamente, não vai conseguir postar naquele grupo. Então ela vai... Olha isso, olha isso aqui. Olha isso aqui que aconteceu. Ele, em apenas um grupo, que ele entrou, quer dizer, ele já entrou no segundo, né? Ele já achou 419 contatos que já foram extraídos. Meu amigo, olha isso. Ele faz... A nossa ferramenta, ela faz 2 em 1. Ela, além de tal, ó. Já acabou de postar aqui, ó. Eu tô com meu celular na mão e eu posso ver. Eu tô com meu WhatsApp aqui na mão e eu posso ver. Ela acabou de entrar e postar a publicidade. Só que não dá pra clicar aqui porque essa tela, ela tá... É... Travada, né? E, enquanto isso, eu posso ir fazendo as minhas coisas. Eu posso continuar trabalhando enquanto o robô tá trabalhando pra mim. A minha secretária tá trabalhando pra mim. A minha ferramenta tá trabalhando pra mim. A minha secretária virtual, que eu chamo ela. Olha isso. Ele já... Ó, postou aqui no segundo, no terceiro, na verdade. Olha lá. E nessa brincadeira, já foram extraídos... Já foram extraídos... 762 contatos. 918 contatos. Isso é surreal. Não existe nenhuma ferramenta no planeta que faça com essa velocidade que, além de postar no grupo, ele tá extraindo esses contatos. Ah, Fernando, pra que eu uso esses contatos extraídos aqui? Simples. Eu posso pegar esses contatos e sincronizar, por exemplo, com o meu Google Contatos e automaticamente esses contatos vão pra minha agenda do meu WhatsApp. Pra minha agenda telefônica, pro meu agenda do WhatsApp. Olha que legal isso. E lembrando, em grupos cheios ou inválidos ele não entra. Tá vendo? Já extraiu 1037 contatos. Isso é surreal. Em cinco grupos não existe nada igual a isso. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá um reloginho. Quando ele postava, apareceu o tiquezinho aqui. Ele só sai do grupo, ó. Apareceu o tiquezinho e saiu. Ele só sai do grupo quando ele posta a mensagem. Então, a nossa mensagem de venda de carro já está aqui sendo postada nesses 219 grupos. Já está no sexto grupo. Então, o que eu vou fazer agora? Eu deixo a minha ferramenta trabalhando. E vou agora tomar o quê? Um café. Vou fazer o que eu sei fazer de melhor. Que é cuidar das outras áreas da minha empresa. Das outras áreas do meu negócio. Enquanto eu tenho o robô trabalhando pra mim automaticamente. Olha isso. 1296 contatos. Realmente é inacreditável o poder que essa ferramenta tem. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo demonstrativo. É muito simples. Muito fácil você usar a ferramenta. Olha aqui, ó. Já foram encontrados 1468 contatos no total. Olha isso. Tudo aqui que acabou de ser extraído. É surreal. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa ferramenta. Aproveite e continue vendo o site pra você ter mais informações. Veja mais abaixo aqui no site. Em algum lugar aqui do site também outros depoimentos dos nossos clientes que já estão utilizando a ferramenta. E tenho certeza que essa ferramenta vai ajudar você a divulgar muito mais assertivo o seu produto ou o seu serviço. Seja lá qual produto ou serviço você venda. E aí E aí Obrigado.